Gente, eu confesso que eu até quis mudar o assunto, mas não dá. É uma. Cagades, como dizia o filósofo Mussum, em cima da outra. Olha isso aqui. Eu sou Fagundes, hoje são dois dias, abril 2021. Escuta isso, gente. Rosângela Moro deixa o Podemos dois dias depois filiação e vai para o União Brasil. Não, gente, é essa turma que quer se candidatar a alguma coisa no Brasil. Merece o nosso voto, gente? O pessoal não sabe nem aonde fica. E aí quer dar uma que sabe o que é o melhor para o Brasil? Dois dias depois de se filiar. Vamos à matéria. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix e tem conta bancária para quem gosta do nosso trabalho e quer dar uma forcinha para o nosso canal. Live política todos os sábados às 21 horas, tá bom? Vamos lá, gente. E hoje tem live. Hoje tem live, vem para cá, porque tem muita coisa. E aqui o seu comentário ganha voz. Bom, vamos lá, né, gente? O que a gente pode fazer, né? Vamos lá, né? A advogada Rosângela Ulf Moro, esposa, esposa do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou ao União Brasil nesta quinta-feira, 31. É a segunda filiação dela no intervalo de dois dias. Quer dizer, não dá para entender. Não dá, gente. A mulher vai para o Podemos e depois sai. Mas vamos lá. Segundo o União Brasil, a ideia é que ela concorra à deputada estadual pela legenda. Por que ela se filiou, então, ao Podemos? No início da semana, ela havia se filiado ao Podemos, então partido do ex-juiz responsável pela operação Lava Jato no Paraná e ex-ministro da Justiça. Enfim, ele se filiou ao Podemos em novembro de 2021. Nesta quinta, Moro anunciou a decisão de deixar o Podemos e filiar ao Partido União Brasil. Posteriormente, pelas redes sociais, ele também declarou que abriu mão de concorrer à presidência. Neste momento, natural do Paraná, Rosângela Moro transferiu seu domicílio eleitoral para a capital paulista. Bom, vamos lá, né? E finaliza aqui a matéria. Então, vejam só, gente. Agora, por que eu falo para vocês que é uma cagades em cima da outra? Rosângela Moro vai se filia, acompanha o marido, se filia ao Podemos. Dois dias depois. O que acontece? Quinta-feira agora, o Moro diz que está saindo. Só que ele não está saindo, ele abandonou o partido. E o partido, inclusive, está reclamando aí que ele deve ter deixado, parece que ele deixou o rombo de 3 milhões de reais. Só vocês terem uma ideia. E o partido quer esse dinheiro. Vai, inclusive, encarcar o União Brasil. Aí ele sai do Podemos e vai para a União Brasil, abandona, sai fora, entra lá. E o pior de tudo, gente, a Rosângela, em vez de pisar no frio e esperar um pouquinho, o que ela faz? Dois dias depois, ela sai do Podemos e vai para a União Brasil. E aí que fez a merda. Porque já existe a CM Neto, mais uma turma, querendo impugnação da filiação de Moro dentro do partido. Já começou a dar um nó dentro do partido, já começou o partido rachar com o Moro lá dentro. E aí, gente, a mulher vai e abandona o certo pelo duvidoso. Porque agora, se expulsarem ele, né, vai ficar um clima meio esquisito para a Rosângela Moro lá dentro. Aí fica um negócio esquisito. Então, veja, gente, o casal parece que a doença pega. Eu pensava que a Rosângela era mais ajuizada, mas não. Rosângela Moro parece que sofre do mesmo mal de Sérgio Moro. Uma lambança em cima da outra. O Moro sai do Podemos, que tem aí um direito a cerca de 200 milhões de reais, e vai para o União Brasil, que tem direito a mais de um bilhão de reais. Olha só que maravilha, gente. Né? Os caras aumentaram lá e tome no povo. Então, veja, olha a diferença. É por isso que eu sou contra esse negócio de dinheiro para partidos. Porque, ó, o Podemos 200, olha a desvantagem. O União, um bi. E Moro, com o zoião grande no bi, deixou o mi para o bi. E foi lá, um bilhão. Traiu mais uma vez, agora dessa vez traiu o partido. A Mourinha achou pouco, fez o mesmo. Dois dias depois de se filiar o partido, picou a mula do partido. Né? Quer dizer, a carreira desses dois, gente, é só ladeira abaixo. Como é que você vai votar em uma mulher ou em um cara que demonstram claramente a falta de competência para administrarem a própria carreira? Como é que podem administrar um país? Não, me diga. Como é que eu posso confiar um país nas mãos de um cara que não sabe nem administrar a própria campanha eleitoral? É um tropeço em cima do outro. Fala pra mim. E aí, como é que eu posso votar numa deputada federal para representar o meu estado, que no caso agora vai ser São Paulo, pelo que tudo indica, né? Quando ela mesmo não sabe aonde fica. Ou o que faz na vida. Meu, dois dias de diferença. Ela mal entrou com dois dias e ela sai? Será que isso não chama a atenção de ninguém, não? Eu acho que a explicação é óbvia, né? A explicação é óbvia. É dinheiro, gente. Dinheiro. Agora, tá esse impasse porque Moro corre o risco de perder a filiação no União Brasil. E uma vez a filiação dele sendo impugnada, dançou. Ele fica sem partido. E aí eu faço a pergunta. Qual partido quer um traidor como Moro na sua composição? Bom, apesar que existe, né? Mas aonde o Moro vai atrás? Vai, a Rosângela vai atrás. E eu pensava que era o contrário. Mas tudo bem, deixa pra lá. Gente, Chave Pix, conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho. Seja um apoiador do nosso canal. Colabore, dê uma forcinha. Seja um patrocinador do nosso trabalho. Lembrando que o nome da galera que colabora com a gente através do Pix está na descrição do vídeo. Bonitinho aí, tá? Agradecendo vocês que colaboraram no mês de março com a gente. E agora estão colaborando com o mês de abril. Obrigado mesmo, gente, pelo carinho. Vocês são maravilhosos. Live política hoje, gente. Às 21 horas, esse assunto e muitos outros aqui podem bailar. Você é quem datou a live. Você é quem faz a live. A gente aqui só vai acompanhando vocês. Um abraço. Fique com Deus. Fui. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.